Música Fala torcida do Pantera Me chamo João Diogo Tenho 23 anos Sou um novo reforço do Botafogo Para a sequência das competições Estou muito feliz e muito motivado Com o novo desafio E espero poder corresponder na melhor forma Minhas características Jogo um pouco pelas beiradas E jogo um pouco por dentro também Acho que o meu principal forte é a finalização Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri